E aí galera, beleza? Boa tarde, são 13 horas e 51 minutos do dia 3 de setembro de 2015, 3 de julho, estamos aqui na BR-101, no sentido norte, estamos na cidade Araranguara, no estado de Santa Catarina. Também dá pra Tubarão, vamos carregar lá, quando já registrado é a cidade de Araranguara, que é bastante envolvida com transporte, com caminhão também, uma cidade importantíssima do estado de Santa Catarina. Porque a galera curte muito o caminhão, tem muitas coisas que se desenvolveram no transporte, em caminhão, que surgiu dessa região. Que vai gente pra todos os cantos do país, saem caminhões carregados aqui com várias mercadorias, vêm todos os lugares. Todas as famílias aqui praticamente tem alguma ligação com o caminhão, tio, avô, etc. Então, aqui ó, bairro Sanga da Toca, que é o litoral, litoral catarinense, você vai aqui pra direita aqui ó, você já dá de ver o mar ali, logo ali embaixo, pertinho aí. Então, tamo no litoral, parte litoral de Santa Catarina, deve sentir o sentido do norte, né? Tô vindo lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E vamos deixar registrado aqui pros nossos amigos aí que moram aí, pessoal que bosta de caminhão, que é envolvido pra caramba. Essa parte aqui de Uiro Sanga, Sombril, Araraguá, Araraguá, o que é canto aqui? Bras do Norte, Trombuto Central, Lauro Miller, Terra de Areia, Três Cachoeira, Curtilinha, que é lá pro Rio Grande do Sul, Torres. E vou falar que eu fico a dia inteiro falando no nome dos lugares aqui, não dá pra lembrar tudo e tudo, pelo menos. Então, desejo a todos aí uma excelente sexta-feira, de coração pra todo mundo, fico muito feliz de vocês curtirem os vídeos. Cada negativo que dá um vídeozinho pra mim, como se estivesse dando um beliscão em mim, eu fico triste, mas já me falaram que sair da internet é comum, né? A gente não consegue agradar todo mundo, mas realmente, eu fico muito sentido quando aparece, principalmente quando eu não falo nada de grave, não discrimino nada. Não falo nada e a pessoa, acho que nem assiste o vídeo, vai lá e dá um negativo, eu fico bastante chateado. Aí, revejo o vídeo dez vezes pra ver se eu não falei nada de errado, mas fico chateado. Vai fazer o quê? Todo mundo fala, uns falam que é inveja, outros falam que é muito comum isso aí na internet, a gente não consegue. Vai agradar todo mundo, né? Então, fazer o quê? Eu faço os vídeos e ajo naturalmente como eu faço na vida pessoal, como todo mundo me conheceu, não sou perfeito, erro muito, às vezes falo bobagem, sem querer, faço alguma... Tento não dar muita opinião pra não evitar esse tipo de coisa, mas às vezes a gente faz uns comentários, é infeliz em alguns comentários, e daí já foi, né, vai fazer o quê? Agora, mas nunca tive intenção, assim, de prejudicar alguém, alguma coisa assim. Uau, o menino tá mandando mensagem aqui pra mim, o Elito, não, é Wesley, deixa eu ver aqui. Wesley? Tá aí, vai me encontrar aí. Onde é que ele falou, o Hotel Becker, pra mim parar pra frente do Hotel Becker, pra ver se dá certo. Procurando aí, vamos ver se eu acho. Beleza, galera, vou fechar o vídeo aí, se eu deixar registrado aí. Eu queria achar o Zizo, rapaz, o... Mas eu acho que é do outro lado, viu? Ia lá fazer uma entrevista, irmão da estrada, disse que é por aqui. Eu acho que é aqui, ó. Tá escondido, cara, não... Olhei, olhei, não achei nada, hein. Mas tá bom. Já deve ter passado, já. Não achei, olhei, olhei, não achei. Eu logo o KM420, o outro irmão da estrada é ali. Mas... Não achei o tal do Zizo, até Zizo. E ela fazer uma entrevista. Não vi, não. Tudo tá bom, galera. Um abraço aí, tudo bom? Meu amigo Wesley aí, vou ver se eu acho ele aí. Vou marcar um encontro. Tá registrado aí, Araranguá, Santa Catarina, terra da GBN aí. Um abraço, tudo de bom? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.